E aqui no Jota, você já se acostumou a dar um giro por algumas praias do nosso litoral. Quem está na cidade, não foi para o litoral, fica um pouquinho na vontade. Mas o Partiu RS de hoje vai mostrar uma baita dica para quem mora ou vai estar aqui pela região metropolitana, Vale dos Sinos, essa região é Santa Maria do Erval. A cidade de origem alemã tem muita natureza e tem duas cascatas que, olha, tenho certeza vão te surpreender, viu? A Joyce Horish foi lá conhecer para compartilhar com você de casa esse passeio lindo e cheio de aventura. Partiu? Sejam bem-vindos a Santa Maria do Erval, também conhecida como Teval. Te, que significa chá, e Vald, que significa mato. A cidade recebeu esse nome antigamente por contar com muitas ervas medicinais espalhadas por aqui. E o município é rico em belezas naturais. São mais de dez cascatas e a gente vai conhecer algumas delas. Por isso eu te convido. Partiu, Teval? Essa é a nossa primeira parada, Cascata e Caverna dos Bulgres. Ótima opção para quem procura um refúgio em meio à natureza, sem precisar se afastar do centro da cidade. Hoje, percorremos 500 metros de estrada de chão e em menos de cinco minutos estávamos lá. Já na chegada, uma surpresa para a nossa equipe. Um tú, Pichin Kroze, Flipknot. O dialeto alemão é cultivado pelos ervalenses em casa e na escola, onde aprendem a declamar versinhos. Depois da recepção carinhosa preparada por esse grupo de alunos, hora de explorar o lugar. Logo que a gente chega, a gente já se depara com essa queda d'água de 12 metros de altura. É um local muito tranquilo, a gente respira ar puro, já renova as energias. É um lugar bom para vir aí acompanhado de família, de amigos, tomar um bom chimarrão e contemplar essa beleza natural. O espaço é administrado pela prefeitura. A entrada é de graça. A gente adora esse lugar, daí agora, como está todo mundo indo para a praia, a gente vem para cá para fugir do trânsito e aproveitar essa natureza linda. Tu volta renovado, tu volta preparado para mais uma semana e se der, voltar no final de semana que vem de novo. Na lateral da cascata fica a Caverna dos Bugres, chamada assim por imigrantes alemães que chegaram aqui e se depararam com indígenas, que utilizavam essa caverna para se abrigar do frio, da chuva e do vento. Embora a gente saiba que não é o termo mais adequado, mas referente a todo esse contexto histórico de convivência dos imigrantes europeus com os residentes locais, a gente deixa essa nomenclatura até hoje no local para que haja também uma identificação com a comunidade. O rapel é a dica para os mais aventureiros. Não é o meu caso, mas pelo Partiu RS a gente encara o desafio. Uma trilha nos leva ao topo da cascata. Lá de cima, uma visão completamente diferente. E aí bate aquele medinho. Tá, preparada. E quem diria? Deu até para dar um tchauzinho e curtir a descida do paredão. Tem que procurar alguém que tenha qualificação para poder fazer as atividades, né? E também verificar todos os equipamentos, está tudo em dia, tudo certo, para poder ter uma descida segura. Cansou? Calma que o roteiro está só começando. Para quem não quer ficar só nas fotos e na contemplação, os balneários da cidade podem ser uma boa opção. Nesse aqui dá para fazer um churrasquinho e depois se refrescar na piscina ou nas águas do rio Cadeia. O balneário Künzler fica a 6 quilômetros do centro, na localidade de Padre Eterno Baixo. O valor do quiosque, para quem quiser assar uma carninha, é R$ 25,00. O acesso às piscinas, que abrem durante o verão, sai por 13. Aqui ao redor tem alguns rios que a gente pode conhecer, uma cascata que fizemos uma trilha hoje de manhã bem bacana, para relaxar o melhor lugar. Essa cascata aqui é pelo menos três vezes maior do que a primeira que nós visitamos. Linda demais, né? Rodeada por mata nativa, um destino muito procurado por quem gosta de turismo de aventura. A cascata da linha Marcondes fica em uma propriedade privada a 10 quilômetros do centro, mas a família deixa as portas abertas. Afinal, tanta beleza merece ser compartilhada. Boa parte do trajeto de carro é por estrada de chão. E depois de chegar ao terreno, ainda tem muita trilha pela frente, pelo mato e pela água. Olha a situação, minha gente. Querem aventura? Temos! Tem que malhar muito, porque é pegado. Cansei. A recompensa é a altura. O ideal é ir acompanhado de um guia, porque ainda não há placas indicando o caminho. Nasci aqui, passei a minha infância, a minha adolescência aqui nessa propriedade, que hoje é do meu irmão. Mas pra mim é uma alegria sempre voltar pra cá e passar o fim de semana, fazer churrasquinho aqui, tomar minhas cervejadas. E depois de toda essa aventura, a gente encerra o nosso passeio com esse belo café colonial preparado aqui pelo grupo de mulheres da comunidade do Morro dos Bugres Baixo. Então... Bom apetite a todos! Assim, na primeira comunidade de Santa Maria do Herbal, ao redor de uma mesa de café com quitutes típicos caseiros, fechamos o nosso roteiro. Foi um prazer conhecer as delícias, a cultura e as riquezas naturais de Tebão. Que venham os próximos destinos!